Wilson Polara foi socorrido na casa do albergado neste domingo por uma equipe do SAMU. O ex-secretário saiu da unidade carregado em uma maca e escoltado por policiais penais. O médico que atendeu Polara disse que ele estava fraco e sentia fortes dores no peito. A gente avaliou o paciente lá no local que ele estava preso. O paciente estava com dor torácica, com irradiação para jugular. O paciente que tem um risco cardíaco alto, obeso, 75 anos, pesa mais de 130 quilos. Polara foi levado para essa unidade pública de saúde no setor Novo Horizonte, em Goiânia, onde recebeu atendimento médico. A ambulância tem um eletro. A gente já fez a medicação AS, um preventivo, e trouxe ele aqui para o cais Novo Horizonte para prosseguir com a investigação. Depois de passar por uma avaliação médica, o Wilson Polara foi trazido para esse hospital em Goiânia. O hospital é referência em cardiologia. O ex-secretário vai passar por atendimento médico e fazer exames. O advogado do ex-secretário disse que desde a última quarta-feira, quando foi preso, Polara vem apresentando uma piora no quadro de saúde. Pela questão do estresse, da pressão, pela questão do estado clínico dele, ele sofre de uma séria situação de ansiedade, vem se agravando todos os dias. Mas, na sexta-feira, quando nós fizemos o pedido, foi exatamente porque um dos nossos advogados esteve com ele e percebeu ali que o estado de saúde dele estava se agravando. Um advogado da nossa equipe esteve com ele e alertou novamente toda a administração penitenciária que o estado de saúde do seu Wilson estava se agravando em razão ali dessa questão de ele ter problemas cardíacos e até pela questão da sua ansiedade, que vai aumentando ali a questão da arritmia, podendo levar ali um quadro de um ataque cardíaco mais severo. Nós estivemos também, a nossa equipe esteve de novo na casa do albergado e nós percebemos, alertamos e aí foi chamado o SAMU para que ele pudesse ser atendido. Esse laudo médico emitido no dia 1º de dezembro diz que Polara tem múltiplas comorbidades graves e já teve infarto agudo e tratava de uma retirada da tireoide e de um câncer de próstata. Já esse laudo psiquiátrico diz que ele tem episódios de quadro depressivo grave sem sintomas psicóticos, além de episódios de quadro depressivo moderado. O ex-secretário de saúde de Goiânia foi preso temporariamente na semana passada durante a operação comorbidade, comandada pelo Ministério Público. Além dele, outros dois servidores também foram presos. O Ministério Público investiga os repasses feitos pela Secretaria para a Fundação das Clínicas, que administra a gestão de três maternidades públicas de Goiânia. Existe a suspeita de direcionamento de pagamento de credores mediante o pagamento de propina. A prisão de Wilson Polara e dos outros dois servidores foi prorrogada pela Justiça por mais cinco dias, a pedido do Ministério Público. O advogado do ex-secretário disse que já pediu a revogação da prisão de Polara. O que nós estamos tentando é, além de fazer a revogação da prisão perante o Tribunal de Justiça, pela desnecessidade dessa prorrogação, nós estamos tentando ali a conversão dessa prisão temporária em prisão domiciliar, até agora por uma questão de humanidade, em razão do seu Wilson ter 75 anos, diversos problemas cardíacos. Conforme será apurado ao longo aqui dessa investigação, o que se produziu até agora, nós tivemos acesso ao procedimento de investigação criminal, não absolutamente nada contra o seu Wilson, mas, obviamente, respeitando o trabalho ministerial, isso vai ser provado ao longo do tempo, que o seu Wilson está sofrendo aí uma grande injustiça por parte dessa investigação.